Sobre acessórios para você utilizar em implantação de jardim, em visita em viveiro, atendendo cliente, tanto na casa, pegando as medidas em loco, enfim, no escritório. Vamos conversar agora sobre alguns acessórios. Então vamos lá. Vou falar sobre o chapéu. Esse chapéu aqui é um chapéu que eu utilizo ele todo dia. Essa é uma opção que eu estou utilizando mesmo só ele agora. Quando eu gosto muito de uma coisa, eu uso, 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 uso. Então eu estou utilizando muito esse chapéu aqui. Ele combina com qualquer roupa que eu estou, que eu estiver, e ele me protege bem. Então, com o penteado que eu te mostrei a fazer agora, ele se encaixa muito bem. Olha só. Ele veste e de boa. Eu gosto que ele protege a minha orelha. Ele não é tão grande. Se for maior também é da hora. Boné, eu não curto muito porque só protege aqui na frente, né, boné? Mais ou menos assim, né? Então acaba ficando essa parte aqui do rosto desprotegida. Então eu prefiro chapéu que tenha toda a volta, tá? Que tenha toda a volta. Então é isso aqui que você está vendo que eu realmente utilizo todo dia. Eu estou te mostrando como utilizar acessórios, fazer sua maquiagem, fazer seu penteado para você ficar linda. Em plantação de jardim, em visita em viveiro, escolhendo plantas lá, criando suas composições, no trabalho, vendendo seu jardim, seus projetos de jardim. Então, esse aqui é o básico, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar os acessórios. O que é acessório? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre acessórios, tá? Sobre brinco, sobre correntes, enfim. Uma coisa que eu aprendi e que eu também experienciei é utilizar brincos grandes. Os brincos grandes, eu tenho alguns aqui, eu vou te mostrar. Esse aqui, por exemplo, é um brinco que ele combina muito, porém ele é muito grande, né? Então, quando a gente coloca, quando eu coloco ele, ó, eu acho que fica lindo, fica lindo, mas eu acho que para o dia a dia, para mim, mas eu acredito que para você também possa ser, fica muita informação. Porque a gente, eu quero ser discreta, tá? Eu quero, meu objetivo é estar linda, porém discreta. Então, eu acho que se eu colocar muita informação, vou tirar aqui o meu microfone. Se eu utilizar muita informação, acaba, não sei te dizer, mas eu acho que pesa um pouco, pesa um pouco, tá? É, 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 eu acho que é coisa demais. Então, eu sempre opto por brincos pequenos. Vou te mostrar alguns exemplos aqui de brincos pequenos que são lindos também e valorizam a sua beleza. Por exemplo, brinquinhos de pérola, ó, brincos de pérola. Então, tem duas opções aqui, uma opção é a pérola, ó, somente a pérola. Aqui a pérola, ó, somente a pérola. Olha que mais, eu acho que fica mais chique. Ó, a gente quer ser chique, né? Ó, um lado e o outro. Ó, mais prático, né? Acho mais prático do que esse negoção aqui. Enfim, é muito do seu gosto, mas eu acho que a praticidade no dia a dia e também, é, sem chamar muita atenção, eu acho que é tudo. Tem esse outro brinquinho aqui, que ele tem uma pedra e tem uma pérola também. Então, essa opção também, essa eu utilizo em dias que eu tô, ai, que eu tô, enfim, eu tô agitada, tô animada, ó. Que aí fica essa bolinha aqui, balançando. Enfim, mas a maioria dos dias eu utilizo essa pérola aqui. Além de pérola, é, na mesma pegada de brincos pequenos, tem essa pedra que é um olho de tigre, em volta de uma, de uma circunferência, ó. É uma pedra que ela tem essa cor aqui que combina muito com esse tom de bege, né? Que eu gosto de utilizar bastante também. Eu acredito nessa questão, nessa coisa de energias de pedra, acredito em energias de tudo. Então, eu gosto dessa pedra, eu acho que, eu sinto que ela me estimula em vários aspectos. Então, eu utilizo ela bastante também. Além dela, eu utilizo, como brincos pequenos pra trabalho, esta argolinha. Uma argola dourada, eu gosto muito do dourado. Eu quase não tenho coisas pratas, eu gosto mesmo do dourado. E ela fica de boinha aqui, bonitinha, tá? Uma coisa que eu, eu tava querendo muito, que eu encontrei, e eu tô curtindo usar, é, esta, que é um brinco, que é um brinco só de, ele não é um brinco de furo. Ele é um brinco de, de colocar, não sei como fala. Se você souber como fala, você pode me ensinar, ó. Que é um brinco só de colocar. Então, eu coloco ele, por exemplo, junto com a minha, pode ser com qualquer um, qualquer um, porque ele, ele é dourado também. Então, combina. Vou colocar ele aqui do lado da minha argola. Que é só de colocar e ajeitar. Olha, isso aqui eu tô curtindo bastante também, ó. Com relação a colares, esse colar aqui, é um colar que eu tenho, ele tem uma, um pontinho de luz aqui, que é uma pedrinha. Ó, ele é um colar dourado, ó. E ele tem um pontinho de luz, tá vendo aí? Tem uma, um pontinho de luz ali. Além, esse aqui eu não tiro, é muito difícil realmente tirar esse colar. Eu utilizo ele, também, junto com esse outro dourado aqui, ó. Que aí ficam os dois juntos. Também gosto. E também gosto de utilizar, quando eu tô mais na pegada da pérola, por exemplo, de utilizar essa pérola aqui, que é ela sozinha. Também tem uma menor, ó. Tem uma menorzinha e uma maior, ó. Tá vendo? Duas pérolas. E aí, eu gosto de utilizá-la junto com esse colar. Eu acho que fica muito chique. Às vezes, eu não quero ser tão chique assim. Então, aí eu tiro. Que aí eu utilizo as duas, olha. A pérola. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Porque nós, deixa eu falar um papo sério com você. A gente cria beleza. A gente cria jardim. Meu, criar jardim já é uma beleza extra, extraordinária. Porque a gente cria vivências, cria ambiências, cria espaços lindos, utilizando flores, utilizando plantas. Plantas com perfume, plantas com cor, com flor. Em ambientes de piscina, em ambientes de fachada de jardim, de casa, em ambientes de corredor. Ou seja, a gente tira o feio e mostra o belo, que é utilizando a natureza. Então, a gente trabalha muito com beleza, já que criamos jardins. Independente da forma, independente da forma a qual nós representamos a nossa ideia de jardim. Seja com fotomontagem, seja com jardim em 3D, seja com desenho à mão, utilizando grafite. Seja do jeito que for. A gente está trabalhando com beleza. A gente tira, cura o feio com natureza. Então, o nosso aspecto é muito importante também. Se eu for muambeira, muambeira no sentido carinhoso, tá? Se eu for no jeito que eu estava no começo do vídeo, toda branca, cara de joelho, tá? Vou me chamar de cara de joelho. Mas se eu for daquele jeito, meu, é muito... Não tem cuidado, sabe? Não tem cuidado. Então, passa um batom, faz uma makezinha, coloca um chapéu para se proteger, porque, além de tudo, isso aqui é proteção, né? Não é para ficar... Eu entendo que muitas de vocês falam que Ai, mas chapéu não combina comigo, chapéu. Mas não é combinar. Combina. Pega um boné. Começa por um boné. Começa por um chapéuzinho daquele de... Não sei como fala aquele chapéu, mas ele é bem pequenininho. É quase uma boina, com aba. Eu vou arrumar um para mim, que é um cata-ovo, que eu já estou namorando ele. Eu vou comprar um cata-ovo para mim, que ele tem um jeitão meio diferente. Eu quero comprar um para mim. E eu vou comprar, vou mostrar para você aqui. Então, se cuida, né? E talvez... E olha, sabe? Coloca, olha no espelho, fala... Não, isso aqui... Isso aqui... Ah, não, é minha cara. Se é a sua cara, meu... Go! Usa. Sabe? Se é a sua cara, usa mesmo. Eu gosto mais de... Para mim, mais assim, sem... Mais prático, sem nada batendo, sem nada balançando, sabe? Para mim, isso aqui é mais prático, para o dia a dia, tá? E é isso aí. Então, se às vezes você quer... Tem vezes que eu quero... Nossa, hoje eu estou afim de utilizar a minha pérola, de utilizar o meu colar, e ficar mais assim, com cara de sofisticada. Aí eu ponho. De boa, eu ponho mesmo. Tenho essa pulseira aqui, ó. Que essa pulseira eu quase não tiro também. Tenho esse bracelete aqui, que eu gosto de utilizar junto com a pulseira. Ó. Ó. Tô começando a namorar a ideia de um relógio, porque eu não utilizo relógio faz muito tempo. Aí eu comecei a namorar a ideia de utilizar um relógio. Tô vendo se eu vou pegar um douradinho, sabe? Para combinar com esse aqui. Ou se eu vou pegar um... Um... Aqueles digitais. Tô vendo o que eu vou colocar. Tô vendo com calma. E aí, se você gosta mais de acessórios grandões... Por exemplo, colares grandões, assim, ó. Tem essa... Tem essa pegada, assim, mais, ó. Tá? Coloca, sabe? Coloca. Olha no espelho. Você curte? Ó. Você curte? Se você curte o gol, utiliza mesmo. Utiliza mesmo. Só evite... É isso aqui, ó. Pedras. Porque na luz do sol é muita coisa. É muito brilho. Então, você vai sair 6 horas da tarde, vai para um happy hour. 7 horas, 8 horas, vai sair jantar, vai sair comer alguma coisa. Aí você utiliza. Uma pedra grande, com brilho, ó. Mas, se não, utiliza uma coisinha mais delicada. Um brinquinho. Ó. Pedra, assim, ó. Eu utilizo só mesmo quando é... Ventos noturnos. Até para ele brilhar mesmo, né. Porque no dia quase não brilha e aí fica a pedra. Esse aqui é interessante também, ó. Uma gota. Mas eu utilizo mesmo domingos, domingos, quando eu saio. Quando eu saio com a minha família. Ao sábado, às tardes, quando eu estou em outro lugar, que não é o trabalho. Mas no trabalho eu utilizo mesmo coisas pequenas. E anéis. Eu curto anéis. Quando eu curto uma coisa, eu uso sempre. Esses dois aqui eu praticamente não tiro do dedo. Eu tenho mais um aqui que eu estou... Que eu comprei ele há alguns dias e... Eu estou namorando a ideia de utilizar ele juntos. Porque eu realmente... Eu gosto mesmo de anel. Eu acho que... Eu me sinto bem utilizando o anel. Parece que faz parte de mim. Mas aí é cada um, cada um. Mas vale a pena tentar, sabe. Assim, ah, eu vou tentar utilizar o anel. Eu vi uma moça com esse... Com isso aqui. Eu falei, nossa, que lindo. Mas eu não quero furar. Porque eu não tenho nem segundo furo. Não tenho nem tatuagem, nem piercing. E eu falei, ah, mas eu queria usar. Mas eu não queria fazer o buraco. Aí... Aí. Aí achei um de pressão. E aí vamos. E aí vamos. Então... É... Nada supera se olhar no espelho e falar, sim, esta sou eu. Aí você utiliza do seu jeito, conforme você é. Ó. Aqui já estou de chapéu. Já estou prontinha para ir para o trabalho. Vou colocar a minha camisa. Que é uma camisa branca. Normal. E aí, ó. Vamos lá. Tudo de bom. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.